Cara, tu não sabe nada sobre cafés E aí, seus bisborres, eu sou o Nifrid Tudo bom, meus amigos? E eu resolvi fazer um vídeo só sobre a minha casa de Hogwarts, a Lufa-Lufa O Pottermore colocou você, você e todos você na Lufa-Lufa Excelente, seja bem-vindo à nossa casa E agora eu vou tentar te convencer que essa é sim a melhor casa de Hogwarts Então, bem-vindos ao mundo novo, bem-vindos ao mundo mágico de Harry Potter Então galera, primeiramente eu vou contar a minha história com a Lufa-Lufa Seguinte Fui lá eu, bem bonitinho, fazer o teste do Pottermore E respondi tudo assim com muita atenção Se vocês viram o meu vídeo do Patrono, vocês viram como eu faço o teste Eu levo a sério mesmo, quando se trata de Harry Potter Eu levo muito a sério Respondi tudo muito sério E saiu Lufa-Lufa Na hora, meu irmão, minha cunhada e o meu amigo que estavam lá em casa Começaram a rir Começaram a rir Ah, Lufa-Lufa, lugar do perdedor, não sei o que E eu fiquei puto Não, não posso sair da Lufa-Lufa, eu sou a Grifinória, eu sou a Harry Potter Meu Deus, eu sou igual o Harry, eu preciso sair da Grifinória Cara, não sei quantos e-mails eu usei lá que eu me lembrava Um cinco no mínimo E fiz a porra do teste Resumindo, não sei o Grifinória em nenhum deles E eu ia mudando as respostas, sabe Aí eu pensei assim Porra, mas eu respondi com tanta convicção na primeira vez Foda-se, sou Lufa-Lufa mesmo Eu vou provar pra todo mundo que essa casa é sim foda E eu não preciso provar nada Porque os fatos estão nos livros É a melhor casa de Hogwarts Então, é só passar por aquela fase de aceitação Porque todo mundo quer ser Grifinória, né Só que essa não é a melhor casa A melhor casa é a Lufa-Lufa sim E eu vou explicar o porquê Caralho, eu tô muito igual ao Cedrico É sério Hashtag Nifrido Cedrico Diggory Porque, caralho, eu tô muito parecido com ele, velho Tive uma ideia Caralho, eu tô igual, né Nossa, olha só Se eu fosse um bruxo Assim seria mais ou menos meu uniforme Mas eu não tenho a capa Então, se alguém quiser me comprar a capa e me mandar Eu tô aceitando Tá, eu vou tirar isso aqui Porque tá muito calor E sim, é uma gravatinha da Lufa-Lufa Eu amo a Lufa-Lufa Retomando então Começarei com alguns fatos Sobre a Lufa-Lufa A melhor casa de Hogwarts Primeiro fato Geralmente Os alunos da Lufa-Lufa São exímios em Herbologia Completando aquele ciclo clássico Que os alunos da Grifinória São bons em Transfiguração Poções Sonserina Feitiços Corvinal E Herbologia Lufa-Lufa A própria Rowling Disse que a casa preferida dela É a Lufa-Lufa Então esse é o segundo fato Terceiro fato A filha mais velha da Rowling Jéssica Disse o seguinte Acho que todos deveríamos querer ser Da Lufa-Lufa Quarto fato Os alunos da Lufa-Lufa São conhecidos pela amizade Lealdade Bondade Quinto fato A casa não tem nenhuma rixa Com as outras casas Sendo assim A casa mais modesta E paciente Que existe em Hogwarts Sobre a fundadora Helga Hufflepuff Eu acho que é assim que se pronuncia Originária do País de Gales A Helga Ela não procurava Nada em específico Nos alunos dela Simplesmente O que as outras casas Não aceitavam Ela colhia De muito bom grado E esse torna O diferencial da Lufa-Lufa Nós aceitamos Todos Por quem Elas realmente são As pessoas Que elas realmente são Elas não precisam Provar nada Pra entrar na Lufa-Lufa A Helga também era muito Amiga da Ravenclaw Foi a fundadora Da Corvinal A Helga também era Muito experiente Nos feitiços relacionados A culinária Tanto é que a sala comunal Da Lufa-Lufa Fica perto da cozinha E falando em sala comunal É a sala mais misteriosa Porque é a única Que o Harry não esteve Ou seja Se sabe muita pouca coisa Sobre essa sala comunal Mas o ambiente É descrito Como aconchegante familiar É espaçoso Com teto baixo E com as decorações Lembram o aspecto Do elemento terra Além de ter plantas Espalhadas por todos os cantos Talvez por causa da herbologia Vai saber Não sei O que seria de Harry Potter E a Ordem da Fênix Que é um clima pesado Um clima chato Se não fosse a nossa querida Estudante da Lufa-Lufa Ninfadora Tonks Que é uma metamorfomaga Exatamente Ela possui a habilidade De mudar a sua própria forma Olha só que legal Olha que interessante Em Harry Potter e o Cálice de Fogo Temos exatamente eu mesmo Cedrico Diggory É, mas tem o Cedrico Que, porra Ele somente foi escolhido De Hogwarts O aluno mais excepcional De Hogwarts Pra participar do Torneio Tribruxo Ou seja Se não fosse poder Do protagonismo do Harry Potter Tem que estar em tudo Sempre Porque o Harry só foi escolhido Porque falar Tipo lá no Torneio Tribruxo O Bartow Crowe Jr Ele pegou e manipulou Ah, vocês sabem Vocês já leram, né Ou seja Como se tivesse uma quarta escola Somente com o aluno Harry Potter É por isso que ele foi escolhido O escolhido de Hogwarts Foi Cedrico Diggory Que é um personagem Que não tem como Tu não gostar dele É um cara super humilde Super honesto Porra A primeira aparição dele Que é em Harry Potter Prisoner de Azkaban Vocês lembram? O cara Ganha O jogo de quadribol Porque o Harry Desmaiou lá Ao ver os dementadores, né E ele quer voltar O jogo Ele quer Refazer o jogo Porque ele não achou justo Essa forma de ter vencido Porra, meu Quem faz isso? Quem faria isso? Sabe? Nem o próprio Harry Faria isso E olha que o Harry É humildaço também Mais ou menos Obviamente não podemos Deixar de fora Newt Scamander Escritor de Animais Fantásticos E Onde Habita E protagonista dos filmes também Que é um cara Extremamente foda E foi aluno da Lufa Lufa E outra galera Não sabe de nenhum bruxo maligno Que tenha saído da Lufa Lufa Quer dizer Eu pesquisei Muito sobre a Lufa Lufa E não achei nenhum Sério, pensa bem A Grifinória Tem o Pedro Pettigrew A Corvinal Tem o Xenófilo Lovegood E a Sonserina Tem basicamente Todo mundo menos Snape Que é outro bug de Harry Potter Que eu não gosto muito E praticamente todo mundo É mal na Sonserina Durante a batalha de Hogwarts O Grifinória e a Lufa Lufa Foram as casas Com o maior envolvimento Contra o Voldemort Porra, muito foda isso, cara A Lufa Lufa sempre tá ali, sabe Sempre tá ali Isso é muito foda Então, meu amiguinho Se você é da Lufa Lufa Aceita Você pertencerá à Lufa Lufa Onde somos todos justos e leais Mas bem, meu caro Lufano A sua palavra vale ouro E você é uma pessoa leal Lembre-se disso E espero ter convencido você, meu amiguinho De que a sua casa é sim muito boa Vamos então nos abraçar, todo mundo Ai, eu adorei esse travesseirinho aqui Fofinho E pra concluir Tu não precisa saber de nada disso, cara Tu é da Lufa Lufa A Lufa Lufa é humilde demais pra ficar se gabando Por isso que eles precisam de vídeos Como esse daqui que eu fiz agora Pra provar que sim Nós somos uma casa muito legal Então, seu bisborre Tenha orgulho Porque você pertence à casa mais legal de Hogwarts Eu vou ficando por aqui Longos dias e belas noites E tchau!